A UERN divulgou o cronograma de matrículas para o semestre 2023.1. Uma das novidades é a realização da matrícula pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o SIGA. A Proreitoria de Ensino de Graduação já divulgou o cronograma de matrículas curriculares nos cursos para o semestre 2023.1. O candidato deve acompanhar a publicação dos editais e comunicados ligados ao processo, sendo divulgados pelo portal da UERN. A matrícula será feita no sistema online para ingressantes, veteranos e alunos especiais. E agora com uma novidade, que será o Sistema Integrado, o SIGA. Os veteranos, por exemplo, terão entre os dias 24 e 28 de abril para realizarem a inscrição. As datas são diferentes. O aluno aprovado na chamada regular poderá realizar a matrícula entre os dias 10 a 20 de abril. Na segunda chamada, as datas se concentram entre os dias 1º a 5 de maio. E na terceira chamada, 29 de maio a 2 de junho. Em seguida, o estudante ingressante poderá fazer o ajuste de matrícula também pelo SIGA. Música 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 Música